Todo ano é a mesma coisa, né? Começa o período chuvoso e o número de casos de dengue, os números sobem lá pra cima. Goiânia já está em segundo lugar no país, ou seja, olha, se fosse um concurso, Goiânia já era vice-campeão, vice-campeã, né, vice-campeã em casos de dengue, em número de casos da doença. Por isso o combate ao mosquito transmissor da dengue e outras doenças acabou sendo intensificado. A Jaqueline Mendonça mostra pra você. Seu Joaquim Francisco tem 83 anos de idade e nem por isso deixa de cuidar do quintal da casa dele. Ele se preocupa com o aquário, que é lavado a cada 15 dias. O pratinho das plantas ele lava toda semana, nem a caixa de gordura é esquecida. Eu compro um remédio, que é um pó e joga aqui, tá ele aqui, e aí nem tudo, então não entra nada aí, porque o trem é três meses. Qual que é a preocupação do senhor com a dengue? A maioria, eu tenho medo da dengue, igual a um carro quando vem correndo. Ele cobre as telhas, a churrasqueira, o carrinho de mão e até o balde, onde ele também coloca areia, pra não escapar nenhum pingo de água. É preciso se preocupar, porque só este ano, aqui em Goiânia, o número de mortes por dengue já é quase sete vezes maior que o registrado no ano passado. Em 2021, foram seis mortes, com 9.793 casos confirmados. Em 2022, já são 40 mortes e mais 26 sob investigação, com 38.483 casos registrados até agora. A partir desta terça-feira, dia 22, os agentes de endemia em saúde vão intensificar a fiscalização ao mosquito da dengue. As visitas vão acontecer em todas as regiões de Goiânia. E quem não colaborar com as visitas pode ser multado. E os valores vão de 2.600 reais a 26 mil reais. Só neste ano de 2022, foram mais de 1.960 multas. Nós vamos intensificar e atuar em algumas frentes agora nesse período de chuva. Então, nós temos algumas decisões judiciais que nos permite, dentre elas, fazer interdição em imóvel comercial, fazer limpeza compulsória em imóvel residencial. Os agentes de endemias vão abrir mais de 400 imóveis com autorização judicial. Goiás registra mais de 204 mil casos de dengue e tem maior taxa de incidência da doença no Brasil. Com 138 mortes pela doença, Goiás é o segundo estado em mortes no Brasil, perdendo apenas para São Paulo, com 272 mortes. Então, nós estamos atuando nos terrenos baldios que têm risco de EDES. Então, a gente vai estar fiscalizando, notificando, autuando e fazendo a limpeza e vai ser cobrado no ITU do próximo ano. Outra frente importante são os acumuladores. Então, nós temos uma decisão judicial que nos permite fazer a limpeza de forma compulsória. Então, a gente identifica esses locais, vamos lá, fazemos uma notificação, dando um prazo de 10 dias, que é o que o juiz estipulou. Não resolvendo, a gente faz, monta toda uma operação para fazer a limpeza de forma compulsória nesses locais. Outra frente também que é muito importante, a gente tem encontrado muito foco, são as casas abandonadas ou que estão para alugar. Então, nós vamos fazer a abertura com o chaveiro, com acompanhamento da Guarda Civil Metropolitana e com os fiscais. E encontrado problemas, a gente vai também estar autuando esses locais. O assunto é velho, mas a situação é atual. Os agentes alertam, não deixe a água parada, cuide de sua casa e de sua família. Abra sua casa para os agentes de endemia em saúde da Vigilância Sanitária. E seja cuidadoso como o seu Joaquim Francisco, que até nota, ganhou das agentes. Nota 10 para o seu Francisco! Francisco!